Gosta de ter que noticiar aqui no Balanço Geral. Neste fim de semana, em Toledo, um homem foi preso após a suspeita de abuso contra uma criança no banheiro do Lago Municipal. Ao vivo, quem chega trazendo as informações pra gente é a Beatriz Barom. Beatriz, que história triste essa, né? Você tem os detalhes? Conta aí pra gente, uma ótima tarde. Boa tarde, Lucas. Boa tarde pra vocês que acompanham o Balanço Geral. Exatamente, é uma história que a gente não gosta de contar. Infelizmente, iniciamos aí a segunda-feira com uma notícia nada boa. Essa criança estava no Lago Municipal aqui de Toledo com os pais, quando então foi até o banheiro, que eu vou pedir pro Daniel mostrar. É bem pertinho aqui do Lago Municipal, né? Os pais estavam aqui, vendiam algodão doce, e essa criança foi até o banheiro aqui pertinho. Foi quando então ela entrou e foi surpreendida por esse homem. Vamos ressaltar aqui que nesse local, estavam acontecendo shows aí durante a semana, em comemoração ao aniversário da cidade. Por isso, tem essa estrutura que está sendo desmontada, aqui tem outra estrutura de banheiros químicos aqui. Mas, no sábado, quando aconteceu essa situação, não havia nenhum show aqui no local. O show era em outro ponto da cidade. Mesmo assim, havia bastante movimentação de pessoas e esses populares que estavam aqui conseguiram deter o homem. E ele foi encaminhado à delegacia. Vamos ver então a reportagem completa. Tudo aconteceu quando os pais trabalhavam vendendo algodão doce no Lago Municipal. A filha pediu para ir ao banheiro e foi neste momento que o homem a abordou. A gente recebeu uma ligação da Polícia Militar e por volta das 19 horas do sábado, relatando que uma criança de aproximadamente 8 anos de idade foi abusada sexualmente no banheiro público feminino do Lago Municipal. De acordo com o Conselho Tutelar, os pais moram em São Pedro. E essa era a primeira vez deles na cidade. Vieram motivados pela estrutura dos shows que aconteciam em comemoração ao aniversário de Toledo. Encaminhamos a situação ao Conselho de São Pedro, que daqui pra frente vai tomar frente da situação. Foi no banheiro feminino do Lago Municipal de Toledo que tudo aconteceu. A menina pediu aos pais para vir ao banheiro sozinha, quando então entrou e foi surpreendida pelo homem. Ele tirou as roupas e nesse momento ela se assustou e começou a gritar. Foi quando então populares ouviram os gritos e vieram até o local verificar a situação. Esse foi o relato da criança. De acordo com ela, não houve toque físico. Mesmo assim, o exame de corpo delito deve confirmar. Ela não pode ser ouvida, a gente só tem o relato de quem? Das testemunhas, né? Das que entraram no banheiro no momento, da mãe pra quem ela contou e da conselheira tutelar que conversou com ela. O relato é que ele não tocou nela, mas que ele baixou as calças e mostrou a parte íntima pra ela. Ele estava dentro do banheiro feminino, ele alegra que estava bêbado, que não se deu conta, que estava no banheiro errado, que não tocou nela. O homem foi contido por populares e a polícia militar foi acionada. Ele foi levado à delegacia e o caso agora será investigado. Ele já foi preso preventivamente, permanece preso. Ele já tem passagem, já responde por outros crimes. E agora vamos aguardar pra poder finalizar e encaminhar o relatório pra justiça. Em locais de grande movimento, o conselho tutelar orienta a não perder as crianças de vista. Um minuto pode acontecer muita coisa. Então não deixe o seu filho ir sozinho no banheiro, sempre esteja ali acompanhando, pra evitar esse tipo de situação, que pode trazer traumas aí pra vida inteira. É uma situação aí que ninguém espera, né, que aconteça. A gente conversou com a delegada, ela disse que o homem relatou que estava bêbado e por isso acabou errando o banheiro que entrava. Mas a gente vai mostrar aqui, vou pedir pro Daniel mostrar, que a entrada do banheiro feminino é aqui desse lado, né, de costas para o lago. E o banheiro masculino é na entrada do outro lado, né, lá de frente pro lago municipal, né. Então uma situação aí muito complicada, né, por isso que os populares conseguiram conter esse homem aqui no local. E ele foi então encaminhado à delegacia de polícia civil. Então como tem esse relato dele, esse caso vai ser investigado, essa criança vai ser ouvida ainda pela delegada. E a gente espera aí então o resultado, né, dessa investigação também. A gente vai continuar acompanhando, Lucas. Uma história bastante triste, né, Beatriz? Tem a desculpa do homem aí que disse que se perdeu, né, nesse sentido, mas nada justifica, né. O homem, então, se ele estava no banheiro errado, logo que ele entrou ele já deveria ter saído, né. E não deveria ter levado essa menina aí pro banheiro. Mas cabe agora à polícia civil investigar esse caso. Ele tá preso, vai continuar aí pensando um pouco enquanto fica detido e até que a polícia consiga esclarecer de fato o que foi que aconteceu. Beatriz Baron ao vivo de Toledo. Muito obrigado pelas informações.